O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra mim fazer um feliz E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra mim fazer um feliz Que nunca mais apareceu aqui